Qual a função da lágrima? Para que serve a lágrima? A maioria das pessoas acha que a lágrima é uma aguinha no olho, para lubrificar. Mas não é a principal função da lágrima. A principal função é de grau. A lágrima é uma lente de contato natural que a gente tem. Quando a gente pisca, a gente desce uma película que fica em cima da frente do olho da gente, por um tempo funcionando como uma lente de contato. Depois a gente pisca de novo e desce outra película, outro grau, para a gente poder enxergar melhor. Além disso, ela tem função também de defesa. Tem antibiótico, que funciona na defesa contra micro-organismos. E tem algumas coisas que fazem diminuir o filme lacrimal, como a idade, diminuir a produção e a estabilidade. Alguns medicamentos como ansiolíticos, antidepressivos, remédios para emagrecer. Maquiagem desestabiliza o filme lacrimal muito, ainda mais perto da área dos olhos. Filtro solar nessa área, hidratante. Então é muito importante a gente manter essa região bem limpa, sem produtos, a não ser que seja prescrito por dermatologista, para ver a vida com bons olhos.